Fala, galera! Vídeo novo no canal e o vídeo de hoje é... Eu vou estar falando quanto levar de dinheiro para Portugal. Então, são valores estimados, tá? Que eu vou estar falando nesse vídeo, estou com uma colinha aqui. E se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, deixa o like, ativa o sininho que toda semana tem vídeo novo no canal para vocês, beleza? Então, vamos embora para o vídeo. Vamos lá, galera! Seguinte, todos os valores que eu falar aqui são valores estimados, tá? Então, são médias. Você pode trazer mais quanto você pode trazer menos. Então, tudo depende do seu planejamento, correto? Eu não estou incentivando ninguém a se mudar para Portugal ou a trazer só essa quantidade de dinheiro. Eu estou trazendo informações do que eu vejo aqui e do que pessoas têm falado comigo em relação a valores. Tranquilo? Então, vamos lá! Vamos pensar que você já comprou a sua passagem, tá? Já está tudo a passagem comprada, você já pagou o hostel ou não. Vamos colocar que você só comprou as passagens, se organizou, tirou seu passaporte, comprou as passagens e chegou em Portugal. Primeiro gasto que você vai colocar aqui para você achar um imóvel, se você for procurar um imóvel aqui, você vai ficar no mínimo 15 dias em um hostel, tá? E aí eu coloquei uma média de valores, depende também da cidade que você vai, se vai vir para uma cidade ou Porto ou Lisboa, ou para uma cidade mais do interior um pouco mais barata. Eu coloquei um valor estimado aqui numa média de 15 dias iniciais de 500 a 700 euros. Você pode achar mais barato ou achar mais caro, tudo depende do seu planejamento. Beleza? Então, os primeiros 15 dias você vai chegar aqui, vai ter que pagar o hostel 500 a 700 euros. Beleza? Daqui, nesses 15 dias, você vai precisar tirar um documento aqui que se chama NIF, que é o primeiro documento que você vai precisar tirar aqui. Esse documento, ele é totalmente gratuito. O que não é gratuito é por quê? Você vai precisar de um representante fiscal. E esse representante fiscal, dificilmente você vai conseguir alguém que se disponha de tempo, saia da sua rotina para tirar um documento para você gratuitamente. Se for algum amigo ou familiar, você consegue não ter esse custo. Agora, caso contrário, não conhecer ninguém e precisar desse documento, você vai precisar acabar pagando alguma pessoa que vai ser o seu representante fiscal. Uma média de valores é de 30 a 50 euros. Eu coloquei aqui 50 euros. Tem gente que cobra 100, 200, tudo depende também da sua procura e como que você vai achar essa pessoa para ser o seu representante fiscal. Tranquilo? Beleza. Os 15 dias, 50 euros, a média do NIF. Vamos colocar alimentação, que você vai ter esses 15 dias para você comer, tomar um café da manhã, almoçar e jantar. Você pode estar no rosto, você não vai conseguir comprar num restaurante, num supermercado e fazer em casa para você comer. Você vai ter que acabar comendo na rua. Eu coloquei uma média de 200 a 300 euros nesses primeiros 15 dias. Por que esse valor? Por conta que você, se não tiver onde cozinhar no hostel ou no hotel, você vai precisar acabar comendo na rua. E comer na rua vai ficar um pouco mais caro. Beleza? Transporte. Por que você vai usar Uber ou trem ou metrô? Coloquei uma média aqui. Esses valores que eu estou falando são valores para um casal. Exemplo, um casal sem filhos, por exemplo. Beleza? Uma média de transporte aí você vai gastar de 50 a 100 euros. Estou colocando bastante assim mesmo, que é para sobrar. Beleza? Você pode chegar aqui e conseguir fazer o seu cartão, que você pode, tipo, um bilhete único de São Paulo. Você paga 40 euros e usa metrô ou trem ilimitado. Entendeu? Então, você pode estar fazendo aí, já vai gastar 40 ou 40, já vai dar 80 os dois. Ou se você for usar Uber e tal, em algumas situações, eu coloquei aí de 50 a 100 euros. Beleza? Vai precisar comprar um chip de celular também para você conseguir ter internet e procurar ou imóvel para você morar ou ligar para pessoas relacionadas a trabalho. Então, para você conseguir ter internet, eu coloquei aqui um valor média de 25 euros. Vamos colocar aí 40 euros os dois chips. Pode ser mais barato, pode ser mais caro também. Tudo depende da sua procura. Esse total, para os primeiros 15 dias, para duas pessoas, 1.000 euros. Uma média. Pode ser para mais, como pode ser para menos. Beleza? Então, os primeiros 15 dias. Beleza, achamos um apartamento, um T0, um T1, um T2 e aí eu vou precisar me mudar para lá. Beleza? Vamos lá, que agora vai entrar um outro valor, que aí eu vou somar os dois e aí vai dar a quantidade de valor, uma média, para que você venha o mais preparado possível. Beleza? Beleza, vamos lá. Achou um apartamento de um T1 ou um T2. Os valores dos aluguéis estão atualizados, tá? Então, com essa tabela nova agora, que os valores estão lá em cima. Um T2, você vai precisar ir, em média, de 600 euros. Eu coloquei mais, tem gente que acha 350, 400, 450, 500, mas eu coloquei um valor para cima, para a margem de dinheiro para cima. 600 euros. 600 euros, beleza? Beleza? Tem senhorios que vai te pedir um aluguel e um calção. Então, você vai gastar 1.200. Mas vamos colocar no cenário atual agora. Estou gravando esse vídeo em setembro, dia 11 de setembro de 2022. Cenário atual, três calções e uma renda. Então, são quatro valores de 600, que vai dar o total de 2.400 euros. Esse apartamento, se vier mobiliado, você não vai ter mais custo nenhum, né? Só entrar para dentro, vai ter os outros custos, que é travesseiro, lençol e tal. Mas, eu coloquei um outro valor aqui também, desses gastos, assim, 120 euros, que você vai gastar. Então, conseguiu alugar, teve que pagar três rendas e um calção, 2.400 euros. Aí, se tiver mobiliado, se não vai mais ter custo, só mais 120 euros para comprar as coisas que vai faltar, alguma coisa ou outra. E aí, depois, você vai comprar. Se não tem televisão, a cozinha, sua mobiliada, cama e a sala com sofá, você já consegue entrar para dentro e começar a sua vida aqui em Portugal. Beleza? E você não vai ter mais nenhum outro gasto, se precisar, se não tiver mobiliado. Agora, se tiver mobiliado, aí já coloca um valor muito mais alto. Você vai precisar comprar geladeira, cama, sofá e os outros utensílios. Beleza? Mas, agora, se já vir mobiliado, já garantiu aí a economia. Alimentação para os dois meses, tá? Vamos colocar aí uma média, estou colocando dois meses, tá? Não, dois meses não, um mês. Alimentação para mais um mês. 250, 300 euros o casal, tá? Pode ser mais, tem gente que vive, consegue regrar no começo menos e tal. Então, tudo depende do seu estilo de vida, como você está acostumado no Brasil. E quando você chegar aqui, você vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Tranquilo? Aí, o transporte, também eu coloquei os dois cartões. Se você não comprou um carro ainda, eu vou trazer um vídeo como, onde e como você consegue comprar carros baratos aqui em Portugal, tá? Isso é tema para um próximo vídeo. Beleza? Eu coloquei 80 euros os chips de celulares para você ter. Tem vários planos. Nós, Mel, Vodafone. Eu utilizo o Mel, eu pago 25 ilimitado cada celular. Então, são 50 euros aí que você pode fazer esse plano também. Beleza? Um total desses valores, eu coloquei aqui, ó, 3.050 euros para um mês, certo? Mais 15 dias. Um total, somando os 15 dias, mais um mês com o aluguel, a comida e esses gastos extras, você vai ter um gasto aí de 4.050 euros, tá? Aí, o seguinte, 4.000 euros. Você vai ter para você uma gordurinha dentro desses 4 meses, né? Você vai gastar todo esse valor assim que você chegar dentro desse um mês. Um mês e 15 dias, quase dois meses, certo? E aí, se você já conseguiu um trabalho na primeira semana, beleza, não vai sair. Lembrando que quando você começa a trabalhar aqui em Portugal, você só vai receber daqui 30 dias corrido, o valor cheio. Então, você já vai ter que vir preparado para aguentar todos esses 30 dias trabalhando até vir o primeiro pagamento, tá? Então, assim, uma média confortável para um casal que eu indico, quanto mais melhor. Agora, já vi gente que veio com muito menos do que esse valor e deu certo. E já vi pessoas ou vi de pessoas que vieram com pouco dinheiro, precisou e teve que pedir ajuda porque acabou o dinheiro. Então, tudo depende de pessoa por pessoa, tá? Mais uma média confortável, 5.000 euros para o casal, beleza? E já chegar, assim que chegar, tirar esse documento e já ir procurar trabalho, entendeu? Para daqui uma semana em Portugal, 10 dias em Portugal, já estar com trabalho para daqui 30 dias já receber e aí já começar a se pagar com o dinheiro que você ganha aqui, beleza? Para uma pessoa solteira, vai vir alugar um quarto, vai gastar bem menos, uma média aí de 2.000 a 3.000 euros para vir confortável. Quanto mais, melhor. Mas eu sei que no Brasil está osso para juntar dinheiro. Então, 2.000 ou 3.000 euros está bacana para um solteiro, um casal, 100 filhos, 5.000 euros. Uma família com um casal, um filho ou dois filhos, no mínimo, no mínimo, 7.000 euros, tá? Mas, se vier com menos, a responsabilidade é sua, depende de quantidade de pessoas que você conhece aqui, como que você vai desenrolar em relação ao trabalho. E lembrando, inicie o trabalho agora, vai receber só daqui 30 dias, tá? E aí, dentro desses valores aqui, eu não coloquei água, nem luz, nem gás, tá? Mas tem essas despesas também que você pode estar acrescentando aí dentro desse custo de vida, dentro desse valor inicial para você chegar de maneira confortável. Então, só recapitulando todos esses valores, um casal, no mínimo, 5.000 euros. Um casal com um ou dois filhos, no mínimo, 7.000 euros. Uma pessoa solteira, no mínimo, 3.000 euros. Em vez de falar dois, 3.000 euros, tá? Já com a passagem de ida, as suas passagens já pagas, o seu passaporte já pago, não entra dentro desse valor. Literalmente, esse valor em conta, ou no N26, ou no Wise, para você chegar aqui e ir gastando com responsabilidade. Até porque, quando a gente chega de lá para cá, a gente troca 5 reais para 1 euro. Então, tem que trabalhar bastante. Eu sei o quanto você está se organizando, porque eu fiz isso também para me mudar. Tive que vender os móveis, vender carro, vender moto. Então, você acaba se desfazendo dessas coisas. E aí, quando você chega aqui, você vê seu dinheiro indo muito rápido e aí começa a dar um desespero. Então, se você tem uma reservinha para segurar, melhor ainda. Você vai conseguir procurar trabalho sem ficar naquela afobação. Claro, tem que ser correria. Chegou aqui, já tem que ir para cima, faz os documentos, já vai atrás de trabalho, para com que você consiga desenrolar a sua vida o mais rápido possível. Beleza, galera? E lembrando, esse vídeo está sendo gravado em setembro de 2022. Pode ser que em dezembro, esses valores modificam, ou para mais ou para menos. Hoje, o arrendamento aqui é a parte mais difícil. O trabalho tem bastante. O trabalho para você chegar e começar, não ficar escolhendo muito. É restauração, é fábrica. Então, tem que chegar, fazer currículo e ir nas entrevistas e ir entregando. Você já começa a trabalhar. Então, tem que ser correria. Chegar aqui, tem que literalmente meter marcha, porque o dinheiro sai e sai com força. Beleza? Quando a gente chega aqui, a gente fica deslumbrado, vai no mercado. Nossa, é um euro, dois euros, é muito barato. Mas a gente ainda está jogando dinheiro do Brasil para cá. Então, tem que tomar cuidado com isso. Beleza, galera? Então, é isso. Um grande abraço. Deixe o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo. Beleza? Valeu e fui!